Foi minha tristeza Chega-te e satagia A realidade aqui Sem ela não rapaz Não apela isso Triste essa melancolia aqui Não sei, Jimin, não sei, Jimin, não sei Mas é a vontade, é a vontade Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que adariam a sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são Já sei, milhões de abraços Apertado assim, colado assim Abraços e beijinhos E carinhos sempre fin Que pra acabar com esse negócio de vôter Vive sem mim Não quero amar esse negócio de vôter Vive sem mim Vô, 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 v